Uma, dois, vai lá. Sobe, milherde. Estorrega. Opa! Vai. Que linda! Dá tchau agora aqui, dá tchau pra mamãe, dá tchau. De novo. Você vai de novo? De novo, milherde. De novo. Você vai de novo? Oi? Nesse aí? O que eu vou fazer aqui, filha? Oi, filha. Olha, eu já saio da piscina. Opa! Lá. Lá é um pequenininho. Nossa, só de patinhas. Vem aqui nesse aqui, filha, nesse aqui, ó. Vai por lá, vai por lá. Vai por lá, filha. Ela pula. Ela pula? Não sei o que é isso. Pula, não tinha um pulo, não é? A torinha, assim, graça. Eu pulo. Olha. Milena. Vem, Milena. Vem nesse aqui, filha, nesse. Vai, pula lá, vai lá. Escorrega naquele. Assim não. Ela não vai aprender desse jeito. Não pode, filha. Não, ela não. Senão ela cai ao tanto. Vai, Milena. Vai, Milena. Vai, Milena. Oi, fala. Oi, fala. Oi, fala. Vai, Milena. Fala. Vai, sobe. Sobe. Devagar, segura. Vem forte. Não joga muito no pé, não, que ela pode escorregar. Bem lixo. Tá certo. Olha, ó. Guarda, Milena. Ela tá escorregando, amor. Vai lá, velha. Vai, Milena. Vai, Milena. Vai, Milena. Vem. 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 Vem, vem, Milena. Vem. Vem. Vem.